Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí galera! Estou aqui com a Teté, e aí Teté? Fala comigo Riquinho! O que você trouxe para nós? Hoje eu trouxe para nós a seleção brasileira feminina, só de meninas, as minhas jogadoras. Aqui hoje só tem as mais caras, para a gente disputar esse desafio, para ver qual vai levar melhor. Caraca! A seleção brasileira, ou então, Timão do Flamengo. Gostei de ver galera, então vamos assistir até o final, deixar o like e se inscrever no canal. Agora vem aqui que eu vou conversar com os meus jogadores. Os jogadores, vem cá os jogadores, vem aqui que eu vou conversar. Olha só o que a Teté trouxe para nós. Umas meninas, e elas são boas, tá? Estão representando a seleção feminina. Elas jogam igual a Marta, igual a Cristiane, igual a Formiga. Elas são as nossas guerreiras aí do futebol nacional brasileiro feminino, ok? Então vamos gritar um dos seus famílios aqui bem alto, para a gente jogar com concentração e fazer show. Um, dois, três, famílios! Então já vou iniciar aqui explicando que o goleiro da nossa seleção feminina vai ser o Zin, que está preparado aí, ó. Preparado para defender nossos outros. E agora eu estou aqui, vamos começar. A Gegê, Dudinha, Alice e Lala. Lama, gente. Vamos aqui no nosso, o nosso, o nosso, o nosso. Galera, o negócio é o seguinte. A gente, pela primeira vez, o canal do Riquinho tem uma seleção feminina completa. E a gente vai ter que arrasar, mostrar o quanto o futebol feminino está vivo nessa disputa. Eu quero o nosso melhor. E para a galera do canal do Riquinho, quem ainda não conhece, eu também tenho um canal de futebol feminino. Eu convido vocês a estar vendo. E agora, um, dois, três, Brasil, bem alto. Nós vamos brilhar, hein? Um, dois, três, Brasil! Vamos para o impa, né, Tatê? Eu quero o impa. Quero o par. Jogando para a câmera, um, dois, três e já. Aqui, ó. Nove. Os meninos começam jogando. E, galera, vamos assistir o vídeo até o final e comenta para quem você vai torcer, hein? Bora, galera, de trabalho! Começou! Primeira menina sobre o menino do canal, que é essa menina? Movimentar! Minha tete está com vontade, ó! Calma, calma! Vamos lá, tido! Vamos lá, tido! Vamos para cima! Ó! 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 É só o Brasil! Primeiro gol da panó! Bah! Gostad. Mano! Ó! Vamos ganhar, mingão! Vem cá! Vem cá! Boa! 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 Sem meque mais hoje! Boa! 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 Vamos! Basa! Basa! Seu Foi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL